Vou te perseguir enquanto houver internet Mudar de prédio pra andar mais alto só pra me manter distante Não vai segurar o meu drone Eu vou te stalkear, eu vou te stalkear, eu vou te stalkear, eu vou te stalkear Nós temos amigos em cor Eu vou te stalkear, eu vou te stalkear, eu vou te stalkear, eu vou te stalkear Eu mesmo, eu sei que mais um Estou bloqueada nesse momento, mas não tem como bloquear um sentimento contra as redes sociais Eu preciso me escrever pra eu te ver E com todos os aplicativos eu preciso baixar pra te encontrar No shopping eles tem wi-fi No shopping eles tem wi-fi Então vem, eu sei a senha e acabe com a minha dor Eu trouxe meu carregador Eu mesmo, meu fake mais um Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL